Uma outra categoria de função interessante no Excel é a categoria de procura e referência. Para isto, vou aqui trabalhar com dois exemplos, duas funções. Uma que procura na vertical, denominada PROC V, e uma que procura na horizontal, denominada PROC H. O que é que nós vamos fazer aqui? Neste caso, eu preciso ter uma tabela de referência, também chamada tabela matriz, onde eu vou digitar um valor em específico, na qual o Excel vai procurar dentro desta tabela base, esta minha tabela matriz, e retornar o valor. Então, vejam como vai ser fácil. Sinal de igualdade, digitar aqui o PROC V, aperto a tecla TAB, ele diz aqui, valor na síntese, ele quer saber qual o valor que eu quero procurar dentro desta minha tabela. E o valor que eu vou usar como referência se encontra nesta célula, que é a célula P6. Ponto e vírgula. Tabela matriz. O matriz de tabela é toda esta tabela pegando o primeiro valor e arrastando até o último. O importante aqui é que eu devo selecionar toda a tabela, não deixar ninguém de fora. Ponto e vírgula, mais uma vez. Ele pede agora para que eu possa especificar qual o número do índice da coluna, ou seja, qual a resposta que eu quero que seja retornada. Observando esta tabela, nós temos uma coluna que trazem os números e uma outra coluna que traz os percentuais. A primeira coluna é onde ele vai localizar esta informação, e a segunda coluna é onde ele vai trazer a resposta. Neste caso, digitarei o número 2, que corresponde à primeira coluna e à segunda coluna, ou seja, a resposta se encontra na segunda coluna. Feito isso, fecho parênteses e tecleo Enter. Notem que ele trouxe aqui a resposta que está relacionada com este valor. Se observarmos aqui, valor 8, 2,83. A PROC H não é diferente, o processo é bem parecido. Digitarei aqui PROC H, teclarei mais uma vez TAB, valor a ser procurado esta célula, M27, ponto e vírgula. A tabela matriz é toda esta tabela que eu tenho aqui, do primeiro valor ao último. Agora, ele pede para que eu possa informar o número do índice da linha, não mais da coluna. Note que eu coloquei uma linha com valores e uma linha com percentuais. Coincidentemente, parecendo com esta tabela aqui de cima, a resposta que eu quero também se encontra na linha 2. Digito o número 2, fecho parênteses e tecleo Enter. Notem que ele trouxe aqui, 750 é o valor e o percentual 4,53. Como funciona isso? Eu estipulei de 0 a 500, eu quero este valor. De 500 a 1.000, eu quero este. Então, notem que 750 está entre 500 e 1.000, e eu tenho aqui a resposta que eu quero. Viu como é fácil? Vamos ver aqui dois exercícios para complementar este nosso raciocínio. Nós temos aqui uma pequena planilha, onde eu tenho uma mercearia, onde eu quero saber o reajuste de cada funcionário. Criei uma tabela, onde eu estipulei do menor ao maior salário, e do menor reajuste ao maior reajuste, ou assim sucessivamente. Neste caso aqui, quem ganha menos, vai ter um reajuste maior. Quem ganha mais, um reajuste menor. Vamos ver como é que funciona. Sinal de igualdade, PROC V. Vou aqui informar o valor a ser procurado, que é o salário. Ponto e vírgula, selecionarei a minha tabela. Notem que nós temos aqui a tabela referência, a tabela base. Vou clicar da primeira até a última, informação. Ponto e vírgula, a coluna que se encontra o percentual, coluna 2. Feito isso, fecho e tecleo Enter. Reajuste para quem ganha 1.750, 3,85. Tem um detalhe, se eu for usar a alça de preenchimento, como vocês viram, como isso daqui é uma referência relativa, ele vai acrescentando um valor a mais. E notem que ele mostrou aqui, ó, referências de erro. Para corrigir, facilmente eu vou dizer para o Excel congelar esta minha tabela base, que é a tabela que eu não posso trabalhar com as referências. Clico na primeira célula, aperto a tecla F4, clico na segunda célula e mais uma vez a tecla F4. Teclo Enter e vamos agora repetir o processo. Agora corrigiu. Quanto será o reajuste? O valor do salário multiplicado pelo reajuste. Olha quanto é que ele vai ter o reajuste em reais. R$ 67,41. Arrastei e tem uma resposta. Viu como é fácil? Vamos para a PROC H? Do mesmo jeito. Vamos lá. Sinal de igualdade. PROC H. O valor a ser procurado está aqui no salário. Ponto e vírgula. Seleciono a minha tabela base. Ponto e vírgula. Informo a linha. Neste caso, também é a linha 2. Confirmo. 3,85. Será que dá para usar a alça quando eu arrasto? Erro novamente. CTRL-Z para resfazer. Vou aqui clicar na primeira célula da minha tabela base, F4, para que ele possa acrescentar o cifrão antes da letra e antes do número. Na segunda célula, F4, mais uma vez. Confirmo, clico na célula, seguro e arrasto e observe que ele já calculou. Reajuste, fácil, salário multiplicado pelo percentual. Cliquei na célula, arrastei para baixo e obtive o resultado. Então, já sabe. Quando você quiser procurar uma referência dentro de uma tabela base, ou utilize, dependendo da tabela que você crie, a PROC V ou a PROC H.